Uma das armas principais é insistir e acreditar que te pode levar a algum sítio. Acho que não desistir de pintar é um dos principais truques, porque por vezes pode parecer difícil atingir algum objetivo, mas o insistir e o fazê-lo durante muitos anos pode abrir uma porta para um futuro artístico. Eu comecei a pintar em meados dos anos 90. Eu tento quase inspirar-me naquilo que eu tenho feito e tentar superar. Para mim é sempre uma batalha tentar fazer qualquer coisa que tenha mais impacto do que o que eu tenha feito antes. O meu primeiro contacto com o Surface foi bastante positivo, porque fiquei surpreendido com a caneta, já tinha experimentado noutros aparelhos, e a facilidade com que tens de desenhar, alterar cores, tipos de lápis, acho que consegues fazer um trabalho bastante rápido, quase como se estivesse a desenhar numa folha mesmo. Por exemplo, no caso do projeto do Fernando Pessoa, foi interessante o facto de poder tirar a fotografia e desenhar diretamente na fotografia, ou seja, senti que quase que posso ir a um local e desenhar diretamente logo no local, não é? Não ter que esperar para chegar a casa e fazer o projeto em casa num computador, não é? Tipo, tirar a foto e desenhar instantaneamente foi muito positivo. Todos os murais são um desafio e acho que ninguém fica indiferente quando representamos alguém que foi importante no nosso país, no caso da Amália ou do Fernando Pessoa. A dimensão com que nós, artistas, temos a facilidade de fazer este tamanho, esta dimensão de pinturas no prazo de dois dias, ou de três ou quatro dias, inspira as pessoas, não é?